Aí você não conseguiu comprar uma árvore de Natal e ter essas fotos guardadas, encontra essa ideia na internet. Não tá parecendo muito bem ainda, mas essa será a nossa árvore de Natal, meu pé. Eu vou só procurar comprar uma luzinha e quando a gente estiver fazendo eu mostro pra você. Olá! Bom dia! Feliz Natal! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a este vlog que é tão especial, dia 24 de dezembro. O Cântico de Maria Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e voltou para casa. Aí eu venho para Lucas 2. Maria tem que ir a Nazaré, lá na Galileia, por causa do recenseamento. Então é lá que Jesus vai nascer. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu, nasceu, cresceu, viveu, nos ensinou, morreu por nós, ressuscitou. Para que nós tivéssemos o direito a estar próximos novamente de Deus. Para que nós pudéssemos novamente estar próximo do Pai. Porque o pecado nos afastava de Deus. Através da morte de Jesus, do seu sangue derramado, Nós hoje podemos ter livre acesso ao encontro com o Pai. E Deus abençoe esse dia, que você possa desfrutar do melhor que o Senhor tem para você. Vamos lá começar. Tem algumas coisas para resolver por aqui. Eu vou levar você comigo. Vamos lá. Música Quando o dinheiro dá cedo, só aparece no dia do Natal. Comprei algumas coisas aqui. Comprei a nossa luzinha de Natal, até que enfim, né? No dia do Natal deu certo. Graças a Deus. Comprei essas batatas, vou fazer um escondidinho de frango. Porque já tinha um peito de frango na geladeira, então vou aproveitar. Vou fazer um mousse de limão. Comprei o leite condensado. Fruta para fazer suco. E vou correr aqui para fazer o almoço. Nós vamos passar o Natal na igreja. É culto de senhoras e vai ter uma ceia lá para todo mundo comer. Eu vou levar um prato escondidinho. E... O que é isso? Não estou olhando, né? Qualquer novidade eu volto. Vamos montar aqui a nossa árvore daqui a pouco. É uma árvore bem diferente, eu achei essa ideia na internet. A luzinha é só prata. Então a nossa árvore vai ser um pouco diferente, mas... Vai ser com fruta. Mas eu acredito que vai ficar bonitinha. Quando a gente for montar, eu pego a câmera e começo a gravar. O prato. O frango está aqui descongelando. E a batata vai agora para o fogo. Eu vou fazer um vídeo especial só do escondidinho de frango. Para não ficar muito misturado nesse. Então eu vou agora começar a temperar o frango. E botar a batata no fogo. E já começo o vídeo só com essa receita. Na cozinha. Eu ensinei a Bel a bater o alho. Acho que foi eu ou foi a avó dela. Não lembro se foi a avó minha ou foi eu. E ela bate todo o alho que eu preciso. Bonitão está ali, ele vai já arrumar a sala. E ela é minha ajudante. Para você que diz que criança não sabe fazer as coisas. Ou que é muito nenenzinho. Está aqui. Prova viva. De que se mamãe ensinar, nenenzinho também faz alguma coisa. Né, Bel? Eu estou com essa carninha aqui no fogo. Esperacinho de carne. Então eu vou fazer um escondidinho agora para a gente almoçar. Com essa carninha que tem aqui. E o da noite vai ser com o frango. Deixa eu cuidar aqui que eu estou quase atrasada. Correndo, voado. Vou preparar aqui agora um mousse de limão. Só vou usar um leite condensado. Creme de leite. E o quesuc, que eu não sei cadê. Vou procurar, peraí. Pronto. E esse que é suco. Vou só misturar os três no liquidificador. E colocar numa vasilhinha que eu comprei também. E levar para a geladeira. Tudo bem durinho. Vou colocar agora nas vasilhinhas. Essas daqui que eu comprei, ó. Comprei dez. Só para a gente mesmo. E foi três reais, eu acho. Três ou foi dois reais? Não lembro. Ficou bem cheio mesmo. Fica bem grossinho. Bem cremoso. E eu vou colocar isso na geladeira. Só para a gente mesmo. Para nós quatro. Ficou assim o nosso mousse. Agora eu vou colocar os temperos, que é o tomate, cheiro verde e a cebola. E vai para o fogo só para esquentar um pouquinho. Agora eu preciso esperar a batata cozinhar para fazer o nosso almoço. O do jantar também está encaminhado já. O frango está no fogo. E atenção como está gostoso esse negócio. Coloquei lá embaixo já o creme. Eu estou fazendo dois vídeos ao mesmo tempo. Mas vai dar certo. Agora eu vou colocar mais uma camada. E se você quer ver essa receita, é o próximo vídeo. Não esquece de assistir. Aqui o flash. A mãe do flash voltou. O flash voltou. Ai que emoção. Ai que triste. Ele voltou para salvar a ela. O que salvou? Não se preocupou. Oh meu Deus. O que é que ele fazia com ele? Ele vai para salvar a ela. A nossa já está pronta. Vamos almoçar agora. Vem Bel. E a da igreja está na geladeira. E a da igreja está no fogo. Acho que nem é com faca. Eu nunca fiz esse prato não. Foi a primeira vez. Uma colher maior. Olha só que delícia. Então dá para o Bel se não quer. Olha só a carne. O cheiro maravilhoso. Agora a gente vai almoçar. Nós já arrumamos aqui. Mas o vento é forte e bagunça. Vai ser nessa parede aqui a nossa árvore. Vamos começar a montar agora. Eu vou ficar lá em cima. E o Bel vai ficar mitando. Vamos precisar de quê? Cadê a fita, Bel Bel? Oh, correria. Está aqui a fita. Está aqui naquela outra fita também? Traz. Essa fita. Para colar as fotos na parede. Aí depois eu vou colocar o pisca-pisca. Aí eu vou mostrando passo a passo. Guarda ali. Bota ali em cima da mesa. Me dá a primeira foto? Dá a primeira. Então a gente vai colocar a fita em todas as fotos, tá? Ele traz mais, meu bem. Fita. 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 Tchau. Amiga, fiz um negócio difícil. Eu tô colocando fita gomada pra segurar a foto, fita gomada. Olha a fita. Essa fita pra segurar a foto, segura. E essa fita transparente pra segurar o piso a piso. Tomara que segure, né? E aí E aí E aí E aí Não vou se cansar de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas gostaram muito e eu também. O que você achou da ideia? Já estava acabando e lembrei de mostrar. Fica a textura de sorvete mesmo. Está difícil de mostrar. Já gostou? Olha só. Fica a textura mesmo do sorvete. Bem durinho. Segura, mamãe, Bel. Segura. Olha só. Fica muito gostoso, muito gostoso. É muito fácil de fazer. Só o grame de leite, o leite moço e o bisuque. Feliz Natal! Nós estamos sem internet, em plena noite de Natal, né, Bel? Então, esse vídeo vai pro ar só segunda-feira, se Deus quiser. Esse é o meu look, a saia preta, esse sapato escarpão, essa blusa, e a Bel vai de vestido, de sapatilha, de tiara rosa. Eu vou gravar um pouquinho do culto, mas já finalizo esse vlog por aqui. Espero que você tenha gostado de passar esse dia com a gente. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Feliz Natal! Feliz Natal! Nossa, comida brasileira! Eu estou tentando tirar uma foto. Ó, a menina vem com o pula-pula. Da lua aparece. Da lua aparece. O menino da bola, vai pular, Carol. Pega! Ha, 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 ha! Esse é o Natal! Eu não posso, que é burro! É, se você for, se ela tiver uma carteira, ela pode andar. Perceba! Pera aqui, sai do rumo. Sai do rumo. Deserado. Ah, está aqui. Tchau, 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 tchau. E aí